Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Cristina, sou daqui de Cachoeira de Macacu, paróquia Santana de Japoíba. Participei hoje do curso Kénosis, curso de liderança, liderança profissional, liderança para a sua vida, liderança religiosa. Se você quer grande, se você quer ser grande, se você pensa grande, é aqui, é no Kénosis que você tem que estar. É no Kénosis que você tem que revolucionar a sua vida. Venha para cá, venha participar conosco, venha fazer o curso Kénosis e aprenda que um dia, agora e sempre, você será grande, você fará grande, você pensará grande, você já é grande, porque já deu tudo certo para você. Venha para cá, venha ficar com a gente, venha para o Kénosis.